Música Essa exposição resgata justamente um patrimônio cultural mineiro, brasileiro. Um tempo em que as crianças faziam seus próprios brinquedos. Então nós temos bruxinhas que as meninas mesmo costuravam porque as bonecas faziam parte da família das meninas. Então elas eram batizadas, elas recebiam roupa. Era um tempo que não existia nem a Suzy, nem a Barbie, que podia se comprar tudo. E que a inventividade da criança aparecia justamente diante dos brinquedos. Música Eu acho que os brinquedos antigos desenvolviam mais a criatividade da criança. Porque hoje a criança encontra tudo pronto na loja. Chega lá, variedade. A criança nem sabe o que é de tanta coisa que tem. E esses brinquedos antigos não, eles eram fabricados pelas crianças. Eu achei muito interessante, principalmente o jeito, os materiais que eles usaram para fazer. Boa parte aqui acho que é material reciclável. Eles usaram garrafa pet, latinha de óleo que segundo a Fran não existe mais. E ao mesmo tempo que eles usaram esse material, acho que ficou muito perfeito o jeito que eles fizeram e tal. Gostei bastante. O que você mais gostou aqui? Você viu? A boneca. Olha aqui. De carro. Você queria ter esses brinquedos para você? Música Durante todo o mês de outubro nós estaremos recebendo as crianças para a exposição sobre brinquedos e casa de boneca. Na galeria nós estamos com a mostra de ilustração de livros infantis. E no teatro, aos sábados e domingos, às 16 horas e 45 minutos, nós temos Cadê, um musical infantil. Durante outubro nós estamos homenageando as crianças. E no teatro, aos sábados e domingos. Tchau, tchau.